Salve o salário do YouTube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, é mais um vídeo de Boca e MMO. Hoje, rapaziada, a gente vai estar aqui usando o mesmo time do episódio passado, episódio não, do vídeo passado, o vídeo ali que eu joguei a semifinal da UOPL. E bem, pra você que não viu aquele vídeo, mano, veja a batalhinha rápida, vídeo bem rápido, vídeo bom e rápido, em que eu usei aqui esse time aqui na semifinal da UOPL. Esse time foi feito estritamente, pensando ali no core entre Zapdos, Galeide e o Suicune, Zapdos, Suicune e Galeide, tanto faz a ordem, e bem, era porque era um core que seria bom contra o que o jogador Watted, o jogador que eu ia enfrentar naquela semana, usava normalmente. Se eu ganhei ou não, eu não vou falar aqui, né, porque podem ter pessoas que não viram, mas vejam o vídeo curtinho, rapidinho, e bem, rapaziada, eu vou estar aqui mostrando o time rapidamente. Os Zapdos aqui, ele é tímido, tem velocidade pra estar passando ali, Mamoswine, Jolly, Galeide, Jolly, essas rapaziada aí, esse move set dele, já o Suicune, Calm Mind, Scout, Ice Beam, Rast, normalzão aqui, Bold, e tem a mesma velocidade aqui pra estar passando o Brilon Jolly, tá ligado? Porque pode ser necessário, também passaram o Galeide e Galeide Damage, essa rapaziada aí, em que, bem, tem menos de 135 de velocidade, bem, rapaziada. Já o Galeide, ele é Scarf, Jolly aqui, porque eu queria maximizar minhas chances, né, e tá ultrapassando aí algum Pokémon ofensivo, seria melhor do que tá usando a Galeide Damage pra dar mais dano, por causa dos Pokémon que o Ated e tal, usa, é uma pessoa que joga com Pokémon, que joga com Pokémon mais ofensivos, né, e aí eu achei que era mais valioso usar Jolly aqui, nessa ocasião. Mas, em geral, eu sou mais fã do Galeide Damage, mas já que eu botei Jolly, deixa ele Jolly aqui, né, não vou mudar não. Já o Sr. Hydreigon, ele é Nashplot, Rabanberry, Tímid, com Rush, e é isso, basicamente. Já o Bronson aqui não, já o Metagross, ele é ímpish, é basicamente isso, ele é ímpish, ele tanca a ligada dos Dragonite, tem Rock Helmet ali pra punir eles, pra punir o Tern também, sei lá, Isazer, etc. E, bem, é a resistência ao dragão do time, e, bem, é o Metagross, ímpish, que vocês já conhecem, é um Pokémon que eu já usei bastante. O último Pokémon é a Serpetor, Serpetor aqui, Glady, Defog, Synthesis, Leafstorm, Tímid, mas não o Tímid aqui, com o Espe Ataque, mais Tímid, com o HP, basicamente é isso, e, bem, rapaziada, dito isso, vamos aqui pra primeira partida, não sei quantas partidas vai ter no vídeo, mas é isso, eu espero não cair com o Volcarona, e é isso, vamos lá, vamos começar. E, rapaziada, começa aqui a primeira batalha do vídeo, mano, eu vou tá começando com os Apidus, o nosso Manage tem aqui a Volcarona, infelizmente, mas, bem, o time dele é composto por Dragonite, Tugkiss, Galade, Rotomash, Conkelder e Volcarona, veio aqui o Dragonite de início. Ok, bem-vindo ao campo Dragonite, eu simplesmente vou tá dando o Voltswitch mesmo, não tem problema, vou tá dando o Voltswitch, será que é o Dragonite Mixed, não sei, quer dizer, a gente vai saber agora, mas eu vou tá indo simplesmente pro Metagross mesmo. Ok, ele saiu do Dragon Dance, com isso, eu vou tá dando a Spant agora, ele deu Earthquake, Earthquake não nos mata, tranquilamente, vai tirar um bom dano, mas agora a gente matou, o Dragonite, em menos um. Agora, o que que vai vir, será que vai vir, o problema é que eu já perdi a vida do, do, esse bicho, infelizmente. Bem, agora que veio a Volcarona, eu só posso tá indo pro, pra o, qual é o nome desse Pokémon? Pra o Galade, não tem muito o que eu fazer, cara, quanto a Volcarona, ele deu o Quiver Dance. Mas, bem, era um jogo de partida única, e o Ated não era, o time do caso é pra uma partida única, o Ated não é uma pessoa que costuma usar Volcarona. Esse time sofre demais pra ela, sabe? Sofre demais. O Spant, talvez não mate, exato. Eu digo, talvez não mate, porque depende da Spant, né? Aí se o Fieridense buffar, é, é, é um jogo triste aqui contra esse Pokémon. E é incrível, porque é só a gente tá usando um time que apanha, que aparece, brota. Ai, 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 viu? Nada a declarar, nada a declarar. Mas, bem, agora a gente vai zápidos. O Volt Switch já deve matar isso aqui, né? 16%. Eu vou tá dando o Volt Switch mesmo. Ele não deve nos matar, ok. Mas, mesmo assim, ter que confiar em Galen, né? Nem sempre é o melhor. Mas, bem, matou o Volt Switch? Matou, exato. Ok. Agora, são os nossos Pokémon remanescentes contra os dele. E eu tô em desvantagem aqui, né? É. O que eu vou fazer? De início, eu vou pra o... Pra o Botafogo, que é o... A Serpeter. Vou pra Serpeter. Vamos ver o que vem. Togikissa, é bem óbvio. Agora, eu não sei se a Togikissa é Scarf, cara. Olha, calma a imagem. Mas, eu vou... Eu vou tá ficando... E dando Glady. Ok, era Scarf. Flinchada, é bem óbvio que eu vou ser flinch. Eu tô dependente de não levar flinch, eu imagino, né? Pra eu ganhar isso aqui. Só vou ficar de novo. Ah, ele errou. Perfeito. Assim, eu não fiquei... Meu intuito não era... Realmente ficar e rezar pelo miss. Eu ia deixar ele matar a Serpeter. Depois, eu ia me virar aqui com algum... Com, sei lá, o Metagross. Os apos ou o Suicune. Meu Deus. Era isso que eu ia fazer. Mas, bem, já que isso aconteceu, o que eu faço? Ah, vou ficar com 81. Mano, eu vou tá dando sínteses mesmo. E rezar pelo miss. Rezar pelo miss mesmo, que se foda. Miss não. Miss ou Paralise, né? Mas, se não der... Tá bom, deu quanto agora? Aí, 81. Ok, agora matou. Mas, tá bom. O que importa é que a Togekiss não é mais rápida agora. Não é mais rápida que o nosso... Astro Thunder, vulgo... Zapdos agora. Agora eu consigo dar... Rush. Ele só deu o War Slash de novo e agora a gente dá o Volt Switch. Na real, eu não vou dar o Volt Switch, não. Eu vou dar mais um Rush, só pra garantir. Talvez venha Rotom agora. Na verdade, eu acho que venha Rotom agora. Mas, eu ainda preferi só dar Rush mesmo. Exato, venha o Rotom. Ai, que saco, cara. Eu só podia enfrentar alguma coisa que eu não sofresse tanto. Mas, eu tinha que enfrentar a Volcarona. A maldita Volcarona. E também tem uma Togekiss ali chatinha. Era óbvio que o Volt Switch não deu a Recaine aqui. Só pra brincar um pouco de vida do Rotom. Mas, meu... Meu Zapdos se recusou, né? A acertar. E aí, foi isso que aconteceu. Agora eu vi o Galeide. No Galeide, eu só vou dar o Doricaine mesmo. Eu dou o Rush. Não, eu vou dar o Recaine. Queto aqui mais rápido. Ou seja, ele não é Scarf Galeide, né? Já que já era Scarf... Togekiss, antes de ser Scarf Galeide diminuía. E aí, o Recaine já foi o suficiente pra estar nocauteando aqui o Galeide. E aí, resta Rotom com Keldor e Togekiss. Eu acho que eu ganho isso aqui, tranquilamente. Vem o Rotom. Mano, contra o Rotom eu vou estar dando agora o Volt Switch. Sei que da última vez eu derrequei ele, mas agora eu vou dar o Volt Switch. Porque... Bem... Eu quero logo adiantar essa partida logo de uma vez. Porque eu acho que eu já ganhei aqui, mesmo se ele der o Volt Switch e for pra U com Keldor. Coisa que ele não fez. E aí, eu consegui dar um Dragon Pulse agora. Tranquilamente. Arrancar muita vida do Rotom, né? Já que o Volt Switch já arrancou bastante... É, matou? Não, não matou. Já que o Volt Switch dos hábitos arrancou aquilo tudo de vida, era óbvio que o Dragon Pulse ia tirar muita vida também. Já que o hábitos é defensivo, né? O Hydrego é ofensivo, blá 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 blá. Veio com o Keldor. Ok, agora com o Keldor eu vou estar fazendo o seguinte, cara. Eu vou estar simplesmente indo pra o meu Metagross. Bem, o Rotom já tá com a vida morta. O Glá... Vida morta. É. É. Tó com o pé na cova. Já a Togekiss, ela tá paralisada, né? Ela não consegue passar os nossos pokémons. Ele deu o Dream Punch, matou aqui o nosso Metagross. Nossa, eu vou estar indo pra os hábitos agora. E vou estar dando Recaine. É isso. Mesmo se eu errar esse Recaine e perder os hábitos, eu ainda devo ganhar com o Suicune. Então, não tem problema não. Na verdade, eu acho que dá... Não, não. Dá Recaine mesmo. Pronto, a gente acertou a Recaine. E fim de papo. A gente pode dar Heat Wave no Rotom. E depois da Volt Switch no... Na Togekiss, né? Eu falo da... Da... Golpe X ali no Rotom. O Hatch Wave. Porque provavelmente ele vem em Rotom, né? Na Vitor Kiss. A Togekiss, antes de dar o Volt Switch, eu vou dar um Recaine. Porque... O Volt Switch não mata. Ah, é. Obviamente errar. Eu poderia ter dado o Hatch Wave. Que ataque. Esse aqui pode me congelar. Mas não vai, né? Não. Ok. Vou estar dando o Volt Switch mesmo. Indo pro Redragon. E o Hadreng finaliza essa Togekiss. Exato. Ele já consegue fazer isso. Aqui, primeira batalha. Uma vitória. Não sei quantas batalhas eu vou estar jogando aqui nesse vídeo, rapaziada. Se você não deixou o like, já deixa o like aí, mano. E bem. Esse time aqui é um time que é... Tipo... Pokémons que eu também gosto de jogar, sabe? Vocês sabem como é o meu estilo de jogo. Os Pokémons que eu mais tenho... Que eu gosto de jogar. Também tem a Tier List que eu fiz, né? O vídeo da Tier List. Em que eu fiz dos Pokémons como é o que eu gosto de jogar. Já tá meio desatualizada. Em que sentido desatualizada? Agora em Pokémons que eu usei um pouco mais. Gostei mais de usar. E Pokémons em que desceu um pouquinho no meu conceito, sabe? Mas pra quem não viu o vídeo. O vídeo deu uma hora. Mas se você simplesmente quiser ver a Tier List. Você pode ver, né? E pulando pro final do vídeo. Mas não faça isso. Eu vejo o vídeo inteiro de uma hora. De eu montando a Tier List com meus argumentos, etc. Mas bem, aquela Tier List, lembrando que não é uma Tier List de força, sabe? Porque é uma Tier List de Pokémons que eu mais gostei de usar no competitivo. Pokémons que eu mais gostei de usar no competitivo. Por exemplo. Até onde eu lembro. Eu botei o... Eu não sei. Eu botei o... Eu vou dar um spoiler aqui. Eu botei o Tyranitar muito baixo. Botei o Tyranitar, tipo, em paia. Porque é um Pokémon que eu não gosto de usar. Eu não gosto de usar Tyranitar. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas... Tyranitar é um Pokémon que eu gosto. Mas não que eu gosto de usar no competitivo. Mesma coisa pra alguns outros, como Slobro. Slobro... Eu não sei porquê. Eu tenho um carinho com Slobro. Não um carinho de eu gostar muito, mas eu gosto. Mas enfim. Isso não importa. Pra quem quiser ver a Tia Lirce vai lá no vídeo. Deixa o like no vídeo, rapaziada. E vamos pra próxima batalha. E, rapaziada, começa aqui a nossa próxima batalha. O nosso oponente tem aqui uns ápidos. E só eles. Mentira. Nidoking, Zapdos, Rotomash, Excadrill, Conkeldor e Raidrego. Esse aqui é o meu próximo desafio. Comecei aqui com o meu Raidrego. E eu vou estar dando simplesmente Dragon Pulse aqui de início. Ele deu outro Switch. Foi mais rápido com o meu Raidrego. Ou seja, uns ápidos rápidos. Já é bom saber disso. Provavelmente Max Speed, né? Pra estar passando aqui o Raidrego. E deu muito dano. Uns ápidos Life Orb. E se ele tivesse dano da Rickane, ele ia levar muito dano. Eu não digo talvez morrer. Porque eu não sei, mas... Eu acho que eu não morreria, não. Mas existe a possibilidade. Eu não sou tão acostumado a ver os ápidos ofensivos. Uns ápidos Life Orb. Uns ápidos Life Orb. Mas bem. Que bom que eu não deu Rickane e deu Volt Switch. Só o Volt Switch já foi capaz de arrancar 28% da vida do nosso Raidrego. E veio aqui o Hercules. Mano. Ai, cara. Eu quero dar outro Dragon Pulse. Eu não preciso fazer isso. Eu quero. Mas eu não vou. Eu não vou fazer isso. Eu só vou pro Metagross mesmo. E bem. Eu tenho que adicionar cautela aqui nessa batalha. Porque esses ápidos podem me comer vivos. Ápidos. Dragonite Mixer de Galade. E... Qual é o nome do outro bagulho? E Volcarona são as coisas que eu mais olhei e vi. Cara, eu posso apanhar pra isso. As coisas, né? Os times, os pokémons, no caso. Foram os pokémons em que eu mais olhei e pensei. Cara, isso aqui me lasca. Enquanto eu fazia o time. Mas bem. Tô contra uma delas aqui. Umas rápidas ofensivas. Rápidas é mais lidável se for defensivo. Mas o ofensivo também enche o saco demais. O set dele provavelmente é Voltswitch, Recaine, HP Ice, Hatch Wave. Ou Voltswitch, Thunderbush, Recaine, Hatch Wave. É aqueles pokémons que... Podem perder movimentos ali bons. Eu não sei se eu não soube explicar. Mas tipo... Por exemplo, com o Keldor. O Keldor tem muito movimento bom. Ele sempre vai estar com dois. Que é Dream Punch ou Close Combat. E Match Punch. Em quase 100% das vezes... E não. Em 100% das vezes ele tá com esses dois moves. Aí os últimos dois variam. De acordo com a sua speed. Com o seu time. E com o Keldor, a nature, etc. Do que você quer usar. Tem o Book Up com o Rock Blast. Book Up com o Stone Edg. Tem o Faquade. Quatro ataques. Tem Thunder Punch. Tem Ice Punch. Tem até Earthquake pra estar usando se você quiser. E tipo, Zapdos é um pokémon que se encaixa nisso também. Mas bem. Agora veio o próprio Zapdos. Tô falando bastante dele. Entrou aqui. O modelo de Life Orb é que talvez... Ele tem chance até de ter Rush, né? Ser Rush com três ataques. Mas não sei. Eu vim aqui pro Astro Thunder. Porque provavelmente o Varricaine veio. Ele errou. Graças. Eu vou estar dando o Volt Switch aqui. Eu passo... Não, eu não passo a Xadinho não. Mas ok. Viu o Volt Switch. Vou estar levando um ótimo dano aqui provavelmente. 47. Pra mim isso é um ótimo dano. Considerando que eu sou um Zapdos. Mas bem. Já foi metade da vida aqui dos Zapdos. Isso é bom. O meu... O meu... O meu Konami. A minha Serpera tem um potencial legal aqui nessa batalha. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar simplesmente dando o Volt Switch agora. Já que ele decidiu vir o Rot... Ah não. Olha eu moscando. Eu já tinha dado o Volt Switch. Antes. Eu esqueci que eu tinha atacado. Eu esqueci de ser de uma troca. Porque eu me perdi em meus pensamentos. Mas eu é que o Rotom... Que... Ok. Ele é F-Tobris. Não é Scarf não. E aí a gente vai dar Volt Switch mesmo. Volt Switch não. Leaf Storm. Se vier os Zapdos. Ótimo. Ok. Vem os Zapdos. Eu passo os Zapdos. E com certeza devo matar ele em 2 Leaf Storm. Com certeza mato ele em 2 Leaf Storm. Apesar de gastar muito PP. Se vier Needle King. Eu vou estar trocando. Se vier... Ahn... Hydrego. Eu vou estar deixando. Se vier todo o resto. Eu também vou estar deixando. Com 2 Leaf Storm. Eu mato esses Zapdos. E fico mais 4. Eu acho que nocauteando todo mundo aqui. Porém... Existe uma possibilidade de ter a existência ali de um Scarf e do King. Tipo... É incomum. Mas... Eu considero essas coisas incomuns. Mas ok. Veio só um Medusaurus. Que é um Hydrego. Eu vou estar dando Glade. Oliver. Por que não ataca direto? Porque... Provavelmente é Scarf. Já que ele decide vir pra ele. Não, não é. Speaks. Não sei. Eu sei que ele ficou paralisado. Isso é muito bom. Ai mano. É muito legal spamar Glade. Né velho. O Leaf Storm não mata? É. Exato. Eu não sou um Espetaque. Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Eu sou full HP. Então eu já esperava não matar. Ele é Speaks. Creio que sim né. Pra dar esse dano. Ou ele é... É, ele é. Não. Não sei. Ele deve ser. Mas eu vou estar dando agora outro... Outro Leaf Storm né. Pra matar. Porque de qualquer forma. O que vem depois disso com o Cadre. A minha Serpera consegue fazer um Mini Massacre. Ela ainda consegue fazer um Massacre completo. Se ela entrar aqui no Rotten. O Needle King não deve ser Scarf? Ou deve ser? Não sei. Você vê que agora vem o Cadre. E daqui vem o Match Punch. Eu vou estar indo pro... Pra... O Zapdos. Eu vou pro Zapdos dessa vez. Será se ele vai predicar? É bem predicável aqui a minha saída. Mas eu não tenho problema se ele predicar. Porque eu tenho o resto dos meus Pokémons vivos né. E bem. Tanto faz. Então se ele vai predicar ou não. Depende dele. Só sei que... Tá funcionando bem aqui. O time contra esse maluco. Zapdos em campo. E ele predicou ou não. Vamos ver. Não. Ele só teve o Match Punch. Ok. Tudo bem guerreiro. Eu entendo. Mas... Eu não vou estar dando... Eu não vou estar dando... Qual o nome? Rush. Eu vou estar dando o Hitwave mesmo. Porque... Eu acho melhor. Ah não. Ele só trocou. É sério. Ah ele foi... Excadril. Ótimo. Ótimo o Hitwave da nossa parte. Queima. Vai. Dá um barnezinho. Dá um barnezinho. Vai. Pra quem não sabe. O Hitwave tem chance de 30% de queimar. Igual o Scout. Mas o Hitwave queima muito menos que o Scout. Talvez é porque eu vejo menos gente usar. Mas enfim. Eu vou estar dando outro Hitwave aqui. Porque o único Pokémon de overuse de que usa Hitwave em seu set. É o próprio Zapdos. Todo o resto usa Flame ou Fire Blast. Né. Quando o assunto é ser um golpe especial. E... Especial. E... E de fogo. Geralmente é isso. E HP Fire também. Agora o Psycho Cut. Eu acho que o... O... O Fameboy for o... Que é o Galéia de Scarf. Já consegue finalizar aqui. Os Pokémons do meu adversário. Dele Hitwave no Excadril. Mesmo sabendo que vinha um Rock Slide. Né. Ele matou meu... Meus Apos. Mas não é como se isso fosse um problema. Agora morre com o Keldr. O Rotom leva o Dandasrocks. Que com certeza deve morrer pro Psycho Cut. É que o Excadril já tá com a vida ali baixa. E obviamente morre. Mas... Ah. Entendi. Tá. Ahn. Esse Nidoking aqui. Esse Nidoking não. Esse bicho é Scarf. Provavelmente. Mas os... Honestamente. Eu vou só dar pra você o Keldr. Ah. Ele não é. Ok. Ele jogou do jeito que fez parecer que era. Mas não era. Só sei que ele tá morto agora. O Nidoking morre. O Rotom morre. E o nosso Galéia de provavelmente vai estar finalizando aqui o jogo. Senhor Rotom. Bem-vindo. E até logo. E bem. Funcionou legal aqui o Hydrengon aqui. Ele fez o que? Ele só levou o Votesuite, né? Mas foi bom dar lead com ele. Os hábitos dele eu poderia ter feito mais. Mas como ele deixou ele levar dano. E levou as Rocks também. A gente conseguiu lidar com ele. Então rapaziada. Duas vitórias em dois jogos. Vamos pra próxima. Que não vai ser a última do vídeo. A todo vapor. E deixa o like. E rapaziada. Começa aqui a nossa próxima batalha. O nosso oponente tá aqui com o ofensivo. Esse é o tipo de time que eu esperava enfrentar. Quando eu montei esse. No caso. Algo que eu esperava que o A. T. Poderia usar. E vocês viram né. Que ele usou. Não exatamente isso. Mas. Semelhantes né. Ele começou aqui com o Galete. Eu vou tá dando Glade. Eu não morro aqui. Pro que esse Galete for usar. Ok. Talvez eu morra. Ok. Ele não é Bente. Então ele deve ser Salt Vash. Ok. Eu já levei aqui um dano no. Na série Perl. Mas tudo bem. Paralizar aqui esse. Esse Pokémon. Vogo. Esse Galete já é bom né. Eu vou tá indo aqui pro meus hábitos. Ele dá o Secretor. Ele deve ser Salt Vash. E depois disso. Vem o. O Excadrill. Provavelmente. Ele ficou paralisado. Ótimo. Bom pra gente. E eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá indo pro. O Seripater. Ele deve tá indo pro Excadrill. Pelo menos. É o que eu acho que ele vai fazer. Se ele não fazer. Infelizmente. Eu vou tá prendendo a Seripater. A não ser que o Galete fique paralisado. Ou ele vai pro outro Pokémon. Como o Hydreigon. Mas. Bem. O meu plano é. Ele vai pro Excadrill. E eu dou sínteses com a minha Seripater. E aí eu consigo ter a Seripater curada. Consigo dar Glade. Ali no Excadrill. E dar Defog. Caso necessário. Porque. Ah. Merda. Ele só. Só fez o Repeteco. Ok. Agora que ele fez o Repeteco. Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá dando sínteses. E ele. Eu fico com 86%. Vamos ver o que ele vai fazer. Só achei estranho. Ele. Que ele. Cara. Cara. Ah. Véi. Assim. Não era meu objetivo. Nunca foi. Mas. Já que aconteceu. Só posso aproveitar. Não é? Tipo. Por que não, né? Por que não? Por que negar um bagulho desse? Eu tô dando Nif Storm. Eu tô dando Nif Storm. Ah. Que foi a escolha errada. Eu acho. Isso já não importa mais. Porque eu virei chinês. Mano. Assim. Eu não tinha intuito nenhum disso. De fazer isso aqui. Eu não tinha intuito nenhum de setupar o Seripater. Afinal. Ela nem sequer consegue se pá. Mas isso aqui aconteceu. Mas tá bom. Aceitamos. Consegui deixar a vida do Galete baixa. Se eu errar agora. Meu Deus. Isso foi. Assim. Eu não posso mais reclamar de RNG agora, né? Não posso. Eu vou estar dando sínteses agora. Porque agora eu posso. Antes eu não poderia. Agora eu vou com 83. Eu sobreviro. Eu só cresço hoje. Obviamente eu tô dando chance de ele dar um crítico aqui. Ok. Não aconteceu. Tá. Agora eu tenho que dar Lifestorm. Infelizmente ele não ficou paralisado. E agora eu mato esse Galete aqui. Ok. Matamos o Galete. Só que sinceramente. Não era o que eu queria. Mas tá tudo bem. Eu realmente queria manter essa Serperior viva contra o Excadrill. Mas se eu não conseguir, tudo bem. Mas o Galete ir embora. Já é muito bom. E agora veio o Jack the Ripper. Eu vou estar indo aqui para o meu Astro Thunder. Deixa eu ver aqui se eu vou para ele mesmo. Aqui eu só tenho ele de escolha. Não. Eu posso fazer diferente, cara. Se eu ir para o Metagross. É que eu não quero levar dano com o Metagross. É tudo isso. É tudo que eu não quero. Levar dano com o Metagross. E se eu for Zap. Uma agulha que... A única coisa que eu queria era manter a vida do meu... Do meu Fofuxo. Vogo... Minha Serperior, né. Mas não parece que eu vou ser capaz. Ok, ele do Bullet Punch. Eu vou ser capaz sim. Heat Wave na cara desse malandro. Ok. Ele ficou com medo do HP Fire. Eu só vim para Serperior. Isso é ótimo. Agora se vier Excadrill, ele morre em dois Heat Wave. Se vier... Heat Dragon ou Doricane. E os outros dois ali. O Heat Dragon, o Dragonite e o Garydus não devem vir. E ele não deve ficar também, né. Tenho uma excelente posição aqui nessa batalha agora. Mano. Quantos Paralyses foram, velho? Nossa. Se isso fosse comigo, eu ia virar o demônio. Tá. Primeiro, ele ficou uma, duas, três, quatro. Mano. Quem é que fica paralisado quatro vezes seguidas? Quatro. Quatro. Ele ficou quatro e depois ficou paralisado de novo. Ele ficou paralisado cinco vezes em pouquíssimos turnos. Meu Deus, cara. Eu não vou pedir desculpas, né. A culpa não é minha. Ele só pode xingar o jogo, né. Por ele ter dado a sorte. Porque eu nem sequer queria fazer isso, sabe. O meu intuito em ter voltado pra Seripater era pra ir pro... Era ele pro Excadrill, como eu tinha dito. E eu ter dado o Garydus foi puramente pra ser uma Speed Control ali no Galade. Que farejava ser Scarf. Mas o Scarf provavelmente tá com esse aqui e não, não está. Ele deu o Substitute. Por favor, acerta. Tá bom. Tá bom. Voltando a volta do Switch. Eu não tô irritado aqui. Eu só aceitei a situação. Ele durou com força aqui, hein. Menos de metade da vida. O que eu faço aqui, hein? Obviamente não ia quebrar. Tô pensando aqui só. Basicamente é isso. Eu vou ir pra essa escolha. Se é melhor, eu não sei. Eu até acho que não. Mas é isso que eu vou fazer. Eu vou tá vindo aqui pra Seripater só pra gente tá quebrando o Substitute dele mesmo. Ok? Acertamos e quebramos o Sub dele com toda certeza. Com isso, eu tenho aqui algumas opções. A opção é a opção Hydreigon e a opção Galade. A minha opção mais segura aqui é o Hydreigon. Eu vou tendo pro Hydreigon. Ó, Oliveira, mas por que Hydreigon? Porque o Hydreigon tem Raban Belly. Ele é timbid. Talvez isso aqui seja moda. Eu só vou tá dando Dragon Pulse mesmo. E também por causa dos remanescentes. O X-Cadril, etc. Se eu fosse o Galade, eu ia ter que dar Sacred Sword. Isso poderia dar uma chance de se etupar pros outros dois. Agora veio o X-Cadril. Levou aqui o bagulho. Agora eu dou Flamethrower nele. E a gente provavelmente, né? A gente já levou o X-Cadril aqui pra cova. Ele não consegue setar rocks. E nem limpar o campo caso eu suje. E agora ele é obrigado a ir provavelmente pra... Não, ele foi pro... Pra esse aqui. Tá bom. Vou tá indo pro meu Metagross, que tá com a vida cheia. Não tem por que eu arriscar ainda... Não tem por que eu gastar na casa Ramaberry do meu Hydreigon. E nem arriscar o Super Power que pode vir. Caso esse Hydre... Meu Deus, desculpa. Caso esse Dragon... Nossa, eu não sirvo pra isso não, cara. Eu confundo demais. Caso esse Dragonite seja... Special Mixed, no caso. Meu Deus, cara. Eu vou... O bagulho é... Eu disse pra vocês. Eu vou falando uma coisa... Falar e jogar... Pensar e jogar... Ah, é sério, cara. Tipo, tudo bem você ter o Flamethrower. Agora... Só jogar assim... Tá bom. Ballet Punch pra quebrar o Matosquedos aqui. E a gente perde o Metagross. Eu não queria perder o Metagross desse jeito. Mas fazer o que? No agulho é aquele... Provavelmente saberia que eu sou Rabanberry. Ter dado o Flamethrower assim, seco... Ok. Não é o que eu faria, mas tudo bem. Agora a gente tem o Dragon Pulse. Já é o suficiente pra tá matando aqui esse Dragon Knight. Bem... Eu acho que eu vou montar ótimo. De qualquer jeito. Mas eu perdi o meu Metagross. E eu não queria perder o meu Metagross. Ah... Na verdade... Calma aí. Na verdade eu perdi. Por ter perdido o meu... O meu... Ah, cara. Que droga. Eu perdi. Por ter... Eu provavelmente perdi, né? Não, ok. Ele vai me dar uma chance ainda. Ótimo. Ele quer enfraquecer o meu Raidrego ali por causa do Garius. Mas eu não vou deixar. E o que eu vou tá fazendo pra recuperar a vantagem, velho? Eu vou tá dando o Rush. Eu preciso manter esse... Esse... Esse bicho aqui com vida, cara. Senão eu não posso ganhar. Eu vou tá dando a Recaine agora. Eu acho. Caramba. Garius tá me pressionando demais agora. Eu vou dar Recaine. Me deu Dragon Pulse. 42%. Acerta, cara. Poxa. Tá tudo bem. Tudo bem. Não, não tá tudo bem. Mas... Eu vou ter que aceitar isso. Eu vou dar Rush agora. Ele consegue dar Nash Plot. Ele consegue dar Subs agora. Não. Ele só deu Dragon Pulse. Ótimo pra mim. Já foram 3 Dragon Pulsas. Ou seja... Foram 3 de 16. Ele só tem mais... São 16 mesmo? No caso... Eu tô contando aqui com a Pressure do... A Pressure, né? Que os ápidos têm. São 16, né? Exato. 16. Ou seja, 4x pela metade. 8. Desses 8, ele já usou 3. Ele tem mais... Eu vou ter que dar Rush agora. Eu vou manter ele com essa vida mesmo. Ai, caramba. Eu vou ter que dar Rush. Exato. É o querido Subs. Finalmente. Caramba, velho. Que saco, mano. Olha... Olha... Tudo isso pra ele prender aqui dele. O bagulho é... Em que eu poderia simplesmente ter ficado com... O meu Hydreigon tranquilamente na cara daquele... Daquele Dragonite. Eu troquei por Capricho. E agora... Eu posso perder pro... Pro desgraçado do Gairdos. Bem... Fui aqui Galeide. E bem... Desde que o Gairdos não mate os ápidos... Tá tudo bem. Ele deu o Nash Plot, ok? A gente vai perder o Galeide aqui pra esse bagulho. E bem... Pra esse bagulho eu vulgo... O Hydreigon. Mas eu acho que nesse rumo... A não ser que ele seja mais rápido... O bagulho é que eu ainda tenho que... Isso aqui não pode matar... Quer dizer, pode matar... É, ok. Não matou, ok. O que eu ia falar? Deixa eu me explicar direito aqui. Mesmo se meu Galeide morresse... Eu ia pro meu Hydreigon e dava Dragon Pulse. Caso eu fosse mais lento... Eu provavelmente perderia ali. Mas... Ok. O Galeide sobreviveu. E agora ele consegue matar esse aqui com o Sacred Sword. Entretanto... Será se ele vai... Sei lá se ele vai deixar. E mesmo se eu matar esse aqui via o Gairdos depois... Eu tô tranquilo porque os ápidos com certeza... Obviamente... Sobrevive ali o que ele vir... O Gairdos pode vir a usar no caso. Seja ele mais um ou mais dois... Mas não. Ele só pro... Aí ele foi pro... Ele tá querendo manter... Eu refém do... Dos bichos dele. Mas ele não vai não. Eu vou tá indo... Cara, já que é assim... Eu vou tá indo pra... Pra o meu... Star Thunder. Vê o que? Vê o Ballet Punch? Não, ele deu o turn. Cara, esse cara faz umas jogadas estranhíssimas. Honestamente falando. Literalmente estranhíssimas. Tá, ok. O bagulho é... É que eu quero manter os... Os hábitos com a vida cheia. Tá. Eu vou tá indo agora pra... Pra o Hydra. Não tenho certeza de um erro, mas... Já fiz. Meu Dragon Pulse. Ok, a gente aguenta esse Dragon Pulse. Por causa da Hallam Berry. E eu vou tá dando Dragon Pulse. Dragon Pulse aqui nele. Eu sou tímido. Talvez seja só uma Speed Tie mesmo. Mas foi tudo bem. Mas bem. Esse Red Dragon... Ok, eu fui mais rápido. Matei o Red Dragon dele. Se é uma Speed Tie ou não, eu não sei. E só sei que esse crítico não importou. Porque eu com certeza mataria ele. Mas bem. Agora veio o Gairdos. Bem-vindo ao campo. Senhor Gairdos. E eu não gosto de você, Gairdos. Agora eu tô indo pros hábitos. E vou dar outro Switch. Tem maneiras de eu perder com Ice Fan. Com ele me frenteando. Ou me congelando. Ou só com ele me matando mesmo. Mas basicamente são as maneiras dele de ganhar. No Hacks. Mas bem. Eu Hacksiei ele. Então... Sei lá. Seria uma devolução? Eu ser Hacksieado? Ele deu Waterfall. 56%. Não flincha e eu ganho. Não flinchou. Excelente. Ah! Ufa! Alívio, alívio, alívio. E a gente foi o vencedor aqui da batalha contra o Akatuksora. Você não foi o bastante aqui pra tá ganhando, senhor. E agora a gente finaliza com o Suikune. Eu acho que não tinha entrado em campo até agora no vídeo. Mas agora o majestoso e belo Suikune. Mas pior que o Raikou. Pior em sentido... Não competitivamente, né? Mas eu gosto mais do Raikou. Tanto que ele é meu segundo lendário favorito. E um dos meus 5 Pokémons favoritos. Oito seguidas. Não todas no vídeo, né? Porque eu tava jogando antes. Mas bem. Essa não foi a última partida do vídeo. A última eu acho que vai ser a próxima. E bem, rapaziada. É isso. Eu sei que eu tive bastante sorte nessa partida. Não vou mentir. Mas bem. Importante. Eu tô com oito seguidas. Consegui ganhar aqui. Espero que eu não perca na próxima. E bem. Daqui a pouco eu vou chegar no... No... Que falam, né? Não tô com 80% de inrate. Mas tudo bem. Esse é só um detalhe. E bem, rapaziada. É isso. Quer dizer. Eu não vou precisar cortar. Então... Tanto faz que eu ia dizer. Ah! Olha só o que estamos aqui. Uma Rain com o Riken... Ou... Com o Fulfish. Bem. Isso aqui eu não tenho garantia nenhuma. Que eu posso ganhar. Mas... Eu vou tentar, não é? Tá. Eu vou estar começando aqui com o Botafogo. Ele tem uma Rain ali aqui com Pokémons exóticos. Quer dizer. Um Pokémon exótico em específico. Que é o Killfish. E bem. Legal. Legal. De início o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando... Hum... Tá. Eu vou estar dando Glady nisso aqui. Ah! Ele trocou. Ok. Foi Salamence. Ótimo. Muito bom da Glady aqui nesses Salamence. Ele é Intimidate. Não é Mox. Mas bem. Óbvio. Porque ele deve ser especial, né? Mas bem. Muito bom pra gente. Agora eu vou estar indo pro meu Metagross. E vou... E vou setar Steve Rock. Nada desses... Desses Salamence me mata. Só um Hydro Pump. E duvido que venha isso. Deu Riken. Espero que não dê Confusion. E eu vou estar aqui conseguindo setar Steve Rocks. Contra o adversário. Steve Rocks aqui é boa. Ótimo dano. Ele obviamente deve ser Spix, né? Imagino eu. E agora ele trocou. E veio pro Pelipper. O Pelipper eu vou estar dando Thunder Punch aqui com o Metagross. Nossa, a gente com certeza é mais rápido que esse Pelipper. A não ser que o Pelipper seja ofensivo. Ou sei lá. Max Speed. Nunca vi, inclusive. Mas bem. Thunder Punch aqui na cara desse Pelipper. Mas não mata. Thunder Punch não mata o Pelipper. E ele realmente... É ofensivo. Ainda mais com esse dano que ele deu com o Riken. O meu amigo tá aqui. Tá pras picas, né? Tá pras picas ele. Não fica confuso. Ok. Talvez mate agora, né? Já que eu sei que é Pelipper ofensivo e realmente matou. Sendo Pelipper ofensivo, normalmente ele é Scarf. E a Riken deve acabar no... No próximo... Não. Não no próximo turno, mas depois do próximo. Eu imagino. Veio que o Fist. Eu vou estar dando Thunder Punch aqui. Ele deu a Terrell Punch e me matou. Oliver, por que não deu Ballet Punch? Para garantir, né? A gente tem que ter garantia. É sempre melhor. Agora... O que o Fist não mata... Ah. Ok. Mudança de planos. Caras. Assim. Eu... Eu ganhei. Ele não mata o meu Yokai. O Vugo. O Hydrego. E eu devo matar ele aqui, né? Nesse Dragon Pulse. É um Krill Fist. Krill Fist é um Pokémon papel. Atua que ele é NU. Apesar de ter Swift Swing. Que é a habilidade ali do Capitops. Kingdra. Né? De dobrar a velocidade na chuva. A única maneira dele matar aqui o meu... Meu... Hydrego é ele ser Dual Chopper agora. Eu simplesmente sei que ele pode ser, mas eu não vou escutar não. Mas eu não matei ele com o meu Dragon Pulse porque ele é defensivo. Não atua foi mais lento que o meu Hydrego. E eu não matei ele. Agora ele deu Dragon Tail. Adios para o meu Hydrego. E entrou aqui os Apdos. Depois do meu... Depois do Dragon Tail dele. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar dando Head Wave. Eu acho que já é o suficiente para matar isso aqui. Né? É ou não é? Talvez não seja. Mas eu acho que é. Exatamente. Adios para o Garchomp. E aí sobra um Scyzor. Uma Kingdra sem chuva. Um Salamence Speaks que... Eu não me importo com você, Salamence Speaks. Eu vou estar dando R-Kane. Talvez eu erre. Mas tudo bem. Ok. Acertei. Eu não mato isso aqui. Eu imagino. É. Eu não mato. E bem. O que vem agora? Nada. Porque ele ficou paralisado. Agora sim eu dou o outro Switch. E eu entro aqui com o meu Raiden que finaliza o serviço. Bem. Partida rápida e fácil. Sem querer falar nada. Mas bem. O pele por ali era o epicentro do time. Ele morreu, né? Cedo. O Fish não pode fazer muita coisa. E bem, meu amigo. Melhor esse é o time. Porque ele foi muito fácil aqui de parar. Sem querer estar me gabando. O Dragon Pulse aqui nessa Kingdra. Que foi uma... Kingdra Scarf. Hum. Tá bom. Eu não esperava ver uma Kingdra Scarf a essa altura do campeonato. Mas... Tá bom. Vou tentar promulgar a Lady. Vou estar dando o meu Sacred Sword. E bem. É isso. É isso, mano. O Zapdos... Zapdos não. Qual o nome? Salamisis Peaks. E Kingdra Scarf. Na chuva. E o Pelipper também provavelmente era Scarf. Incrível. Incrível. Simplesmente. Dois Sacred Sword aqui pra matar o Sazor ali. Do que o da Bullet Punch. Talvez ele não era Benji, né? Só sei que agora a gente dá essa criatura de Matosaki. Mesmo se ele der um RQN da vida. Eu ainda devo tancar. Acabou a minha Rabanberry. E simplesmente, mano. Essa partida foi muito rápida e sem graça. E eu não vou acabar o vídeo com ela. Vou arriscar aqui perder o vídeo, né? Terminar o vídeo sem sem invicto. E eu vou ir uma a mais. Espero que eu ganhe. Fica com a próxima, rapaziada. Rapaziada. Eu devia ter ido mais, não. Um time chato de lidar. Mas no Invencível. Acho que eu vou ganhar, inclusive. Mas... Chato. Chainsaw, Skarmory, Tyranitar, Dasclops, Gliscor e Amongst. São todas fêmeas, inclusive. Bem, eu vou estar começando com o Serpeter. É isso. Veio o quê? É um stall, né? Pra quem não percebeu ainda. Eu espero que eu consiga paralisar isso aqui. Mas ele não vai deixar na cara, né? Ele deve estar indo pra Chainsaw, pro Amongst. Não sei que eu vou estar começando dando Glare aqui. Pronto. Glare. Glare utilizado. É um stall, né? Pokémons normais aqui de stall. Chainsaw, Skarmory, Tyranitar. Tyranitar, né? Que não é Skarf. É Dragon Tail. Ah, tá bom. Deve ser careful, né? E veio o Hydrengo. Eu não queria o Hydrengo, não. O Hydrengo vai ser a chave pra ganhar esse jogo. Mas eu ainda tenho que enfraquecer esse Tyranitar. Isso é Tyrox. Eu tenho que enfraquecer a Chainsaw também, já que eu não só fico com os Blash. O Suicone também tem potencial de ganhar esse jogo. Mas bem. Vamos com calma e vamos por partes. Assim como diria Jack, o Estripador. Vamos por partes. Ele deu outro Dragon Tail. Tá bom. Ele levou aqui o requer do Rock Helmet, né? E veio o quê? Veio o Skalaxta Crybaby. Que é o meu Suicone. Mano, eu vou explicar aqui o nick desse Suicone. Rapaziada. Tava lá o meu time aqui, né? Vocês sabem que eu fiz esse time pra OPL, como falei no início do vídeo. A Premier League de OU. E com isso, mano. Eu apostei no meu time, né? Eu apostei 500k nos jogadores do meu time. É, ele não sabe jogar esse cara. Ele definitivamente não sabe o que tá fazendo. Só juntou um monte de UAU. Ele não tá sequer trocando. Ah, agora ele aprendeu a tocar. Agora ele aprendeu. Ele deve tá dando spikes agora. É, enfim. Eu sei que... O que eu tava falando aqui, rapaziada. É que eu apostei 500k ali dos meus jogadores. A gente ganhou a semifinal. São seis confrontos, né? Seis confrontos. Seis jogadores ali se enfrentando. Eu era um deles. E pá, blá, blá, blá. E aí eu apostei, mano. 500k nos meus amigos e 500k em mim. Ou seja, eu apostei em um M ao total. Oliver, por que você apostou em dinheiro se você tá pobre? Ousadia. Ousadia. Se eu perdesse, eu ia ter que farmar BP pra comprar e pagar. Mas eu confiava no meu time. Eu apostei porque eu confio no meu time. Bem, eu dei nest plot aqui. Vocês viram. Eu vou tá dando um Dragon Pulse aqui. Tanto faz. Eu sei que eu não mato isso aqui, provavelmente. Porque ele deve ser T-Tarchola. Fica paralisado, vai. Isso. Eu nem mato em outro, mano. Eu odeio esse Tarenitar. E não é nem porque ele é bom. Porque eu não acho ele bom. Ele é só inconveniente. Mas. Glady é muito broken, cara. Meu Deus. Agora eu entendo os chineses, velho. Por que eles usaram tanto esse time por tanto tempo. Porque Glady é muito quebrado, cara. Meu Deus do céu. Bem, veio aqui a Chance. E levou esse dano. Eu vou tá dando outro Dragon Pulse. 28%. Vem softball. Ele é de novo. E o Toxic. E eu mato ela. Eu devo ganhar aqui. Não só com ela. Mas. Não só com a. O meu Raidrego. Mas. Bem. Ele me deixou bater nisso aqui. Né. Que bom. O Tarenitar não aguenta mais um. Aliás. Ele nem entra em campo mais. A Chance morreu. Ok. Não deu uma hora baixa. E bem. O Raidrego aqui vai ser o campeão. Mas se não fosse, Cune já deve ser. E bem. Continuando. Eu apostei nos meus adversários. E um jogador chamado Skylux. Que era do time adversário. Pegou as apostas. Só que ele não quis pagar. Ele não quis pagar. Maluco. Ele foi. É. Comportamento infantil. Né. Ele não quis pagar as apostas. Que ele mesmo fez. O nosso time acabou ganhando todos os jogos. Ninguém perdeu. Incluindo eu. E aí. Eu ganhei nenhum M em apostas. Só que 500k era desse Skylux. E 500k era de outro jogador. O do outro jogador pagou. Quer dizer. Não pagou ainda. Mas ele vai pagar. Mas. O Skylux não pagou. Eu tava pra receber um M agora. Só em aposta. Mas um dos jogadores. Né. Ele ficou bravo. Blá blá blá. Discutiu. Blá blá blá. E não quer pagar. Além de mim. Outros jogadores. E aí. Isso foi antes de eu jogar a minha batalha. Aí pra alfinetar. Porque sim. Eu botei esse nome ali no Suicune. Suicune. Chamado Skylux. O bebê chorão. Muito engraçada essa provocação. Né rapaziada. Enfim. Meu oponente tá demorando. Talvez ele tenha só quitado mesmo. Então eu vou cortar até que ele jogue. Ou simplesmente o timer dele acabe. E rapaziada. Bem. Tô aqui porque o meu oponente. Ele deixou o tempo acabar. Como vocês podem ver aqui no chat. Ele simplesmente desistiu. Depois de eu matar a Chancy. E bem. A gente subiu um elo legal aqui nessa batalha. Ganhei os bons BPs. E fiz o entretenimento pra vocês. E bem rapaziada. Bem. É meio que é isso. Se vocês. Sei lá. Se interessaram no time. Quiserem copiar. Sejam cientes de uma coisa. Ele é um. Fraquíssimo. Uma volcarona. É um time difícil de usar. E não é um time invencível. Apesar de eu não ter perdido aqui nesse vídeo. Mas bem. É um time legal. Eu gosto dos pokémons que estão aqui. Eu gosto dessas composições. Vocês podem estar alterando. Não precisa sempre fazer uma. O CTRL C, CTRL V. Quer dizer. Depende. Tem casos que eu acho que. CTRL C, CTRL V. É melhor que você estragar o time. Que você está copiando. Mas o que eu quero dizer é. Você pode estar alterando um pokémon. Ou outro. Tá ligado. Alguém. Correu aqui. Foi. Ah. Left 2. Fiz aqui as recompensas do. Do matchmaking. Já estou quase preenchendo. Apesar de acabar em duas horas. Eu provavelmente não vou preencher tudo. Né. Afinal. Bem. De qualquer forma rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. Mano. Se você viu o vídeo inteiro até aqui. E não é inscrito. Cara. Você é sem coração. Total. Mano. Inscreve aqui alguma coisa sobre o vídeo. Rapaziada. Algum comentário. Ou qualquer coisa que você queira. Tamo junto. Não se esquece de deixar entrar também nos grupos do canal. Se tem no Discord. No WhatsApp. A gente pode estar ajudando vocês no... Sei lá. Com o corretinho que vocês quiserem estar fazendo. Etc. E bem. É isso rapaziada. Tamo junto. E até a próxima. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto